Vamos lá. O que é que eu vou ter de doar um bocado? Vá, diz-lhe lá. Onde é que fica essa merda? Daqui a bocado estamos no Tibete. O que é que se lembra de fazer uma festa de miúdos num museu? Até devido a autocarro para aqui, porra! Não percebes, Marta? Hoje era um dia especial para apanhar com chuva. Não durou-se uma semana. Fim de ano já gatinho. Doze passas e um desejo. Com quinze anos, champanhe. Um beijo. Não entanto a cabeça. Já não aguento mais Lisboa. Amanhã partimos logo a seguir o almoço. Alguinha depois de tudo. Já temos-nos a treinar nas aulas, agora temos-nos a treinar nas férias. Porra! Porquê é que eu não fui para a função pública? Paris, Roma, Berlin, Interrail, aos 21. Expulso-me da Orquestra Juvenil, aos 23. Aos 26, não altas nem as altas. Aos 28, nós da gravata. Fala como que eu ensino a música, percebes? As colcheias, as claves, o dolemi, o caraças. O que mais que fazeste, vou mudar de casa, hã, Marta? Não dizes qualquer coisa, Marta? Francisco, os 29, não domina as minhas dicas. Não és futebolista, nem pesquisas a docina. Acordas com os cabelos todos em pé? Francisco, parabéns. Vá lá, beijinho. Estão só passando às 6 da tarde. Vá lá, beijinho.